Acesse o link na descrição do vídeo. 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 Tentando... Acesse o link na descrição do vídeo. Não podemos nos afastar. É aquilo que nós... No sábado... Acesse o link na descrição do vídeo. Marchemos... ao longo do vídeo. Acesse o link na descrição 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 do vídeo. O link na descrição do vídeo. Você somente virá com um compromisso, e nem esse compromisso bem cumprido, você estará fazendo o processo reparatório de tudo aquelas faltas passadas. E quando ele deu aquela carta toda, no final dizia, você será médio. Através da mediunidade, nós sabemos que a mediunidade envolve todo o trabalho, ele estava tendo oportunidade de reparatório. Aí ele sobe, sobe, através de médio. Passou o tempo, ele tinha que me dar de cura, e ele curava, tinha curas, fez curas maravilhosas. Só que chegado ali aos 40 e poucos anos, ele já se sentiu cansado. Ah, eu acho que já serviu o suficiente, já, agora eu acho que tenho que me aposentar. Ah, eu quero aproveitar minha casa, minha varanda, meu jardim, porque eu atendo sábado, atendo domingo, não tenho um dia na semana, tem esse monte de gente sempre atendendo aquela coisa toda, mas eu vou me aposentar. Tá bom, se aposentou. Não foi uma casa espírita, ficou na varanda, e certo dia, havia uma senhora que estava com a filha com sérios problemas, obsessivos, só que a espiritualidade vai analisar qual médium que poderia ter as condições para o tratamento daquela paciente, e salta lá no sistema, gente, tem sistema, né? Aqui tem sistema, lá tem um sistema mais avançado como o outro. Salve o nome do companheiro. Ah, então vamos lá, os espíritos prefeitores daquela senhora, intuíram a ela que ela fosse buscar o que ele ajudaria a filha. E assim foi. Aí ela foi intuída, e disse, ah, mas aquele médico de invasão, vou lá. Chegou na casa do médico, então, bem sentado na varanda, lendo seu livro, na cadeira de balanço, né? E ela foi lá e disse, ah, me disseram que o senhor não mente um, eu estou com a minha filha, e disse, ah, eu já me aposentei, eu já não estou trabalhando mais, a senhora procura outro médico, a senhora procura outra casa espírita, porque os meus trabalhos ensamaram. Um grupo de espíritos que saiam com a senhora sempre olhou e disse, era esse que me pediu até a década? Foi esse que me pediu isso, e agora já se aposentou? Bom, o que acontece? Até a minha volta foram procurar outro médico. E nós sabemos que isso, lamentavelmente, acontece muito, porque nós nos damos, nós nos damos essas férias, e nós nos damos essas aposentadorias. Só que esquecemos os compromissos que nós assumimos, e por que assumimos? Então, dentro da SEAR, que é espírita cristã, dentro daqueles que abraçam o trabalho como Cristo, nós precisamos fazer uma alegria, com despedimento, com desogamento, obviamente, com o bom senso, com o equilíbrio. A gente sempre diz, a gente tem que ter um equilíbrio para tudo isso. Não vou dizer que a gente vai ficar soltado o dia inteiro na casa espírita, não, nada disso. Nós temos que ter equilíbrio, porque é a nossa responsabilidade com a nossa família, com os compromissos de trabalho, tudo ok? Mas, como diz um indicado, quando você começa a fazer uma coisa, começa a fazer aquilo que sabe que vai poder terminar, e vai poder concluir. Então, no momento que nós abraçamos uma tarefa, e nós sabemos que esse abraçar não foi aqui, foi bem antes, saibamos cumprir, até o final. Porque o compromisso não é com a casa espírita, o compromisso não é com os companheiros, o compromisso é comigo e com o Cristo. É um compromisso pessoal que nós temos, da nossa consciência com essa consciência. Então, a casa espírita é o meio para que nós possamos realizar. Os companheiros são aquele grupo de companheiros que irão nos fortalecer, que irão manter essa chama, essa vontade de servir a ser. Por esse Espírito fraterno. Mas, saibamos nossos compromissos que temos na hora que assumimos, a responsabilidade que possamos cumprir, que possamos ser aquele servidor fiel, e não se deixa falar, e não se deixa esmorecer, pelas facilidades que a vida nos dá. Então, é isso que a mãe está nos dizendo. E aí, ele coloca na água. É muito comum. Nós sabemos que, às vezes, em um grupo de pessoas, por mais que nós tentemos, nos esforcemos pelo bem como viver, às vezes uma palavra, um chefe, alguma coisa de um companheiro ao outro, transmite o que é que aquela pessoa se magoa. Só que a pessoa já coloca aquela mágoa para todo mundo. E se afasta. E esquece de que essas emoções, nós precisamos controlá-las. Elas são nossas. E a outra pessoa nem teve a intenção de nos magoar. E a gente abre mão de um trabalho, um redentor, que é o trabalho da Seara, por uma mágoa, por um milímetro, por alguma coisa. Que a gente imagina que seja. E nós perdemos os companheiros. Mas os companheiros se afastam por anos. Né? Se magoaram. Que ficaram assim, migrados por uma coisa ou por outra. O grupo perde em si. A gente sente a falta daquele companheiro. Mas quem perde mais é o companheiro. Porque se afasta daquele grupo que mantém aquela energia, digamos, aquela chama acesa que nos fortalece para seguir em frente. E é isso que o irmão nos diz. Diz a mágoa, muitas das vezes, produz desconfiança e deslealdade. Desconfiança. Veja bem. Falta de confiança. E deslealdade. Falta de lealdade. A quem? Ao Cristo. Ao Cristo. A Deus. Não é mais ninguém. Porque não vai ser com o presidente da casa. Não vai ser com a casa. Não vai ser com o cura, com o pastor, com o monstro, com quem? Da instituição. Não. É com quem nós nos comprometemos. Então, essa desconfiança é falta de confiança. Falta de confiança nos benefícios que o trabalho nos dá. Falta de lealdade diante daquele compromisso que nós assumimos. E diante de quem assumimos. Isso é importante. Então, ele fala que o coração operoso e confiante nunca perde o otimismo. Colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Nós ficamos em serviço e o Mestre Divino oferece-nos a assunção. Com certeza. Quando temos dificuldades e problemas, vamos trabalhar. Pois, muitas das vezes, também vemos companheiros, quando enfrentam os problemas de provas e expiações em suas vidas, se afastam do trabalho. Aí, a gente vai lá ligando, como é que está, o que está acontecendo, qual é o problema. Ai, não, estou vivendo muitas dificuldades, estou com muitos problemas. Qual é o tempo? Mas é justamente, neste momento, que não tem que dar tempo. Que tem que ficar na fonte. Pode até dizer, olha, me libero da palestra, me libero do passo, me libero da reunião mediúnica, que eu não estou com condições. mas continua no trabalho. Não se afaste. Pois, aqui é que a gente recebe as energias necessárias que nos fortalecem para enfrentar as instituições da glória. Mas não é o momento da gente se afastar. A gente tem que, é se unir ao grupo, é se manter. Aí, ele vai perguntar, as sombras, quem de nós não passa os períodos sombrios? Quem de nós? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas. Onde o centro da criação é luz e o peça. Se dizia um mar do mel. Um mar, sempre que choveu, o parou. Pois é. Algum momento vai parar. Então, sempre que tem nuvem, vai passar. Porque a gente tem que ter a certeza de que a espiritualidade é a luz. Deus quer a luz. E os de sombras são passageiros. A gente não pode se deixar afundar neles. Ou se deixar envolver neles. Aquelas que sejamos convidados de que o reedimento não se fará de todos nós. A gente cai e vai. A gente cai lá, se nos fala todo, quer de um coisa, quer do outro. todos nós caímos. Faz parte. Só que quando a gente está no serviço, como a gente está mais atento, a gente está digamos que com o horário de diário mais atento, a gente cai menos. isso. Enquanto vai no topo, a gente já se segurando um pouco mais. E além do que, a gente tem a espiritualidade que nos dá aquele suporte. Isso me faz lembrar uma historinha do Chico que ele estava dentro de casa e ele caiu. Não tocou. Caiu feio. Aí o mano chegou e disse assim, levante-se, Chico, e agradeça. Não tocou agradecer, não caiu. Não tocou no maior do Chico. Você fala, levante-se e agradeça. porque quem me provocou o tom teria muito mais do que isso. E no momento que você agradecer, você quebra aquela depressão. Porque se ele ficasse com uma larva, a energia que havia sido provocada pela queda permaneceria com ele. Então, agradeça. E assim o fez. E como a gente é legal, né? A gente dificilmente agradece pelo carinho. A gente é legal, com certeza. Então, ele vai dizer que o dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem me concedeu a bênção do serviço edificante. Gente, de quem nos concedeu a bênção do serviço edificante. Este trabalho que nós todos abraçamos é para nós, edificação, para mais ninguém. Hoje, nós estamos aqui, estamos em poucos, em número, encarnados. A plateia está repleta. Repleta de almas sedentas de ouvir uma mensagem com o português. Agora, todos nós que estamos, aqueles outros que estão em seus lábios nos ouvindo, estamos todos sedentos de ouvir. Aqui não tem que tanto necessitamos, mas estamos servindo o Cristo. Estamos fazendo cada um a nossa parte. Seja ele pela palavra, seja ele pela presença, seja ele pelo pensamento, seja ele pelo serviço, seja ele pela vontade de todos nós servimos. mas nós temos que ter esse sentimento de ser nós temos que ser cientes de que estamos servindo e que estamos servindo com amor. É o melhor? Não! Não somos perfeitos, não vamos dar o serviço perfeito, mas vamos dar a nossa parte. E a soma de todos é que faça com que tudo aconteça, que tudo se faça. Então, ele vai dizer que tenhamos em mente que em favor do êxito geral de nosso esforço é imprescindível o incensante combate às raízes de amargura no coração. Eis a nossa luta. É como a ter esses sinais de amargura nos nossos corações. E mais ainda do servidor do Cristo. Não podemos perguntar que ele se enraiza em nós, que ele permaneça e que ele feche os nossos olhos e ouvintes. Não podemos permitir. A gente tem que lembrar que o Cristo até o último momento de sua existência terrena, que é um livro de lições para todos nós, quando ele estava ali na agonia da cruz, sendo traído por todos aqueles a quem ele tanto ele amou e disse, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. e nós muitas vezes nem sequer nos perdoamos e muito menos aquele outro que nos magoa, que nos fecha, que nos traga. Então, que possamos nós ter esse espírito que estão em nós de otimismo, de amor, de alegria de ser vivo. Se montarem livremente essas raízes de amargura, serão penenosos arbustos prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Vejam bem, interesses coletivos. Como que é isso? Nós aqui todos que fazemos parte dessa família, Chico Xavier, e aqui convido a todos a pensarem, se nós não sentimos quando alguém do nosso grupo se afasta, que dor que dá quando a gente vê alguém se afastar. Aqui está uma dorzinha no coração. A alegria quando aquele mesmo companheiro retorna. Então, na verdade, ele mexe com toda a coletividade e prejudica aquele ao qual se afasta. Porque prejudica o seu caminho de processo de elevação e paz. E se afastou. se vai para outra casa, se vai para outra orientação religiosa, que bom, ótimo, tudo bem. Vai continuar. Se encontrou em outra orientação ou a outra casa, no topo, que é mais perto, ótimo, perfeito. Mas o problema é que se afasta tudo. E se deixa submergir para os seus próprios problemas e suas marcas. A gente sente isso, dá uma dor na gente também. Então, para finalizar, nos dizem a Daniel, guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a madura injustificável para que não deturpemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se imprimem da graça de Deus. gente, que mensagem bonita. É realmente uma exaltação, uma lembrança para todos nós. O capítulo 123, o livro Vinha de Luz, dessa coleção maravilhosa de Ponte Viva, que há alguns anos, olha, tem que ter outra coleção para a gente conversar e refletir do que essa, porque ela realmente é uma fonte de muitas lições de vida que emanam assim nos traça através dessa obra. Então, desejando que essa reflexão tenha sido proveitosa para todos nós, lembrando-nos dos nossos compromissos que cada um de nós tem e vamos abraçar esse serviço maravilhoso, não é, Monique? Serviço maravilhoso de servir ao Cristo, de estarmos nessa oportunidade redentora que é servir. Muito obrigada, queridos amigos, todos aqueles que nos acompanham, e passamos então para a segunda parte, passos e vai ser assim. Uma boa noite. Obrigado.